Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao TOF e Marte de 2016. Vem com a gente para a leitura e, posteriormente, apresentar uma resolução da questão de número 26. ABC é um triângulo tal que AB é igual a 6 e BC é igual a 9. Então, vamos fazer a nossa construção. Então, a gente vai construir o nosso triângulo ABC com vértice ABC e já vamos assinalar essas medidas. O AB mede 6 e o BC mede 9. O que é que é falado posteriormente? Seja P sobre o lado BC, então a gente desenha o ponto P, com BP medindo 4. Então, a gente já assinala também aqui o BP medindo 4. Aí, ele já fala que sabendo PAB é igual a X, então a gente vai traçar um segmento aqui, ligando A até P e escrevendo o ângulo PAB mede X. Então, a gente vai assinalar aqui o ângulo X, ok? E PAC, no outro triângulo aí, no PAC, ele vai medir esse ângulo aqui, que é Y. Então, a gente assinala também esse ângulo Y. E o que é que ele está te solicitando? A medida do ângulo BPA é igual a... Então, a gente vê nas opções que ele quer uma relação entre X e Y, os dois ângulos que ele já assinalou. Então, é pedido esse ângulo BPA. Então, a gente colocou uma interrogação. Então, o que é que a gente vai perceber aqui de imediato? Então, ele quer que você estabeleça um terceiro ângulo em função daqueles dois primeiros, X e Y. E ele te deu alguns lados, né? E a gente observa que tem três triângulos aí. Quais são eles? O primeiro triângulo que era o ABC. O outro triângulo que ele assinalou, ABP. E esse aqui, ACP ou APC. Tudo bem? Pronto. Então, o que é que a gente vai observar inicialmente? Inicialmente, eu quero que você observe o seguinte. Que a gente pode trabalhar com esses lados. E tentar achar alguma semelhança entre alguns desses triângulos. De imediato, eu vou tentar trabalhar com o triângulo maior. Que é o triângulo ABC. E eu quero que você observe um detalhe importante. Que no triângulo ABC, você tem essa medida aqui, AB. Que ela tem seis. Ela mede seis. E tem a medida BC. Que mede nove. O que é que eu posso tentar fazer aqui? Eu posso tentar fazer a razão entre AB e BC. Então, AB está para BC, assim como seis está para nove. Podemos simplificar? Sim. Então, vai ficar por três dá dois e aqui dá três. Então, a gente tem que a razão entre esses dois lados é dois terços. Agora, vamos tentar trabalhar com outro triângulo. Claro que eu não vou pegar o APC. Porque ele não deu nenhuma medida dele. A única coisa que ele te deu foi um ângulo, que é isso. Então, vamos tentar pegar o ABP. Então, pegando aqui o triângulo ABP. O que é que a gente vai ter? Vamos tentar observar. Você percebeu que aqui tinha um seis sobre nove, que deu dois terços? Então, você percebe aqui que eu posso montar isso também. Eu tenho BP. ABP, que mede quatro. E eu tenho AB, que mede seis. Olha aí. Então, se você fizer a razão entre BP e AB. Então, BP está para AB, assim como quatro está para seis. Se você simplificar, você vai encontrar a mesma razão. Dois terços. O que significa isso? Significa que você fez as razões entre lados de um triângulo e fez a razão nos lados do outro triângulo. O que foi que você encontrou? A mesma razão. Ou seja, isso vai ser constante. O que quer dizer isso? Que esses dois triângulos são semelhantes. Então, a gente tem a certeza que eles são, no mínimo, semelhantes. No caso, a gente vai perceber que eles são apenas semelhantes. Eles não podem chegar a ser congruentes. Então, a gente vai trabalhar com esse princípio. Bacana? Que o triângulo ABC é semelhante a qual triângulo. Vamos já organizar os ângulos, o vértice a vértice, justamente para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a razão de semelhança entre dois triângulos, você tem que verificar duas assertivas. Primeiro, que a razão de semelhança dos lados proporcionais tem que ser constante. Foi o que a gente obteve. E a outra, que a gente vai usar, que os ângulos homólogos, que são correspondentes àqueles lados que você determinou, eles são congruentes. É isso que a gente vai observar. Vamos lá. O que é que você vai observar aqui? Você vai observar que o ângulo ABC, daquele triângulo ABC, ele é congruente ao ABP, por quê? Porque ele é comum. Então, você já anota isso. O ângulo ABC é congruente a ABP, porque esse ângulo é comum aos dois. Bacana? Então, a gente já coloca no meio o vértice B. Agora, a gente vai só observar quem vai estar para o A e quem vai estar para o C. O A, a gente observa que vai ser o A, no caso aqui que eu falo ABC, que eu estou pegando desse triângulo aqui, vai ser justamente o que a gente quer, o APB. O A desse vai estar para P. A gente vai perceber que o ângulo ACB ele é congruente a qual do triângulo BPA? Vai ser congruente a BAP. Pronto. Com isso, você já mata a questão. Por qual motivo? Vamos assinalar esse ângulo. Olha o triângulo BAP. Ele mede quanto? Esse ângulo BAP mede X. Então, ele é congruente a ACB. Então, você vai colocar X aqui. Pronto. Morreu. Por quê? Olha só para esse triângulo. Triângulo APC. O que é que você observa? Você tem dois ângulos internos e tem o externo a ele. Você lembra do teorema do ângulo externo? Que é justamente o quê? A medida do ângulo externo, que é esse, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Ananias, o que é um ângulo não adjacente? Você lembra que é um ângulo adjacente? O ângulo adjacente desse triângulo APC é justamente esse ângulo. Por quê? Porque ele está colado ao ângulo externo. Ah, se esse é o adjacente, os outros dois são o quê? Não adjacentes. Exatamente isso. Então, esse ângulo que você está solicitando, esse aqui, o ângulo APB, uma coisa, ele vai ser o quê? A medida da soma do X com Y. Pronto. Com isso, você chega à sua solução. Então, o ângulo BPA ou APB mede X mais Y, marcando o item A. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o comentário aqui abaixo. Ou, se você tiver encontrado uma outra solução, deixe o comentário também sugerindo uma nova solução. Forte abraço e até a próxima.